Olha só, já estamos cansados de enfrentar fila em agências do Detran para pagar aquela multa, emitir documento e até mesmo a CNH. Pois é, e para facilitar o tipo de demanda, agora você pode atualizar o seu endereço pelo app do Detran e receber toda essa papelada em casa. Confira na reportagem da Carol Beguelini. A tecnologia chegou para nos ajudar nas mais diversas atividades do dia a dia. Basta baixar um aplicativo ou acessar um site que você já consegue resolver várias situações. E visando simplificar e poupar tempo de quem precisa resolver coisas relacionadas ao veículo ou até mesmo sobre a CNH, o Departamento Nacional de Trânsito lançou a opção de atualizar o seu endereço através do aplicativo Detran MS, que permite você receber toda aquela papelada como multas, fraudes e até mesmo a CNH em casa. Sem ter que enfrentar filas de espera em agências do Detran. Desde março de 2021, a atualização que antes era feita de forma presencial pode ser feita a qualquer hora e lugar pelo portal Meu Detran ou aplicativo Detran MS. Basta entrar no site ou baixar o aplicativo do Detran, realizar o cadastro, procurar por habilitação e alteração de endereço de condutor. Se houver algum veículo em seu nome, deve acessar também o ícone Veículo Atualização de Endereço. Para realizar a transferência de endereço é simples. Quem explica para a gente como faz é a diretora de habilitação, Lina Zeinab. Pelo aplicativo do Detran MS, é possível resolver vários serviços na palma da sua mão. Para baixar o aplicativo é muito simples. É só entrar na loja de aplicativos do seu celular, ele é compatível tanto para Android quanto para iOS, pesquisar Detran MS, fazer o download no seu aplicativo, fazer o login e utilizar todas as facilidades disponíveis lá neste aplicativo. Por lá é possível você fazer a sua renovação de CNH, emitir a segunda via de CNH, emitir guia de multa ou licenciamento do seu veículo e fazer também algo muito importante, que é atualizar o seu endereço. Então, por meio do aplicativo você acessa, faz o seu login, atualiza o seu endereço como condutor ou o endereço do veículo para que possa receber as notificações de multa e mantendo esse cadastro atualizado, você não é pego de surpresa caso haja o registro de alguma infração, porque você vai poder ser devidamente notificado com o seu endereço atualizado. Então, baixa aí e pode usufruir de todos esses serviços disponíveis no aplicativo do Detran MS. E se você ainda tem dúvida em realizar a atualização via internet, confira algumas vantagens. Você saberá quando cometeu uma infração, poderá identificar o condutor infrator no prazo. Não será surpreendido em uma blitz com a informação de que a sua carteira de habilitação está suspensa e você saberá se for vítima de uma fraude. Obrigado. Obrigado. Obrigado.